Música Muito obrigado por seu apoio Foi para nós o motivo de grande rebusijo atribuirmos esta distinção ao Sr. Doutor Na realidade, o trabalho dele foi absolutamente essencial para o sucesso desta atuação no domínio da saúde militar dentro daquilo que é a missão de treino das Forças Armadas Portuguesas em Missão Com efeito, em poucos meses, como o Sr. General bem sabe conseguiu-se identificar um conjunto de objetivos que têm a ver essencialmente com a formação de 60 militares da República da Guiné-Missão em diversas áreas e valências de saúde e na criação de um núcleo de formação Eu considero que o sucesso desta ação em tão pouco tempo resulta daquilo que foi a cooperação virtuosa entre quem, pela parte portuguesa e pela parte da Guiné-Missão teve responsabilidade de dirigir esta atividade O Sr. Piquinim é grande responsável das Forças Armadas de Saúde e da Força Armada do meu Estado Ele é servo de divisão de saúde e serviava a todos servos de ramos de saúde militar servo de ramos de saúde militar e serviava também a ter a unidade militar de fora Portanto, ele agora acaba de ter a grande responsabilidade de engenhar, continuar, ensinar a todos aquilo que eles fizeram com a Dra. Maria que esta formação continue Sr. General, eu aqui aproveito, aproveitamos e pedir ao Sr. General, na presença de todos que estão aqui presentes que esta formação não cabe para cá, para aqui, e continue sendo que esta formação de saúde continue sim, sim empenhados na área de saúde até que nós encontramos melhores especialistas na área de saúde é uma grande obra Obrigado! Muito frutuoso! Obrigado! Aplausos! 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 ...comunos que estamos também para receber simbolicamente ao símbolo que temos duas, porque eles é Fénix, a ave, nasce, a ave nasce das cinzas e uma mulher Obrigado! Aplausos! 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 Aplausos!